As 3 maiores raças de galinhas do mundo Você sabia que a maior raça de galinha do mundo é brasileira? Já deixa teu like, compartilha esse vídeo e vamos lá ver as 3 maiores raças de galinha do mundo Número 3 E essa raça aí é a Brahma, é uma raça de galinha dos Estados Unidos Que é completamente coberta de penas Os galos dessa raça Brahma podem atingir a altura de 80 centímetros Que para as galinhas já são uma altura muito grande As fêmeas tendem a ser um pouco menor, chegando aos 66 centímetros de altura O peso médio dos galos chegam a 5,5 kg Enquanto as fêmeas conseguem atingir 4 kg Por ser uma ave totalmente coberta por plumagem Ela é muito adaptada a climas frios Sendo que sim, pode se criar também em locais quentes Porém, não pode deixar ela totalmente exposta ao sol Por conta da alta plumagem que ela tem Número 2 E a segunda raça maior do mundo é a sertanejo balão Isso mesmo, uma galinha brasileira Mas sim, já é considerada a segunda raça maior do mundo A galinha sertanejo balão surgiu na Bahia Especificamente na cidade de Baixa Grande Que houve uma seleção genética A partir do criador chamado de José Abdias A partir da década de 50 Com o passar do tempo e com cruzamentos selecionados Ele formou um tipo de galinha Que já tinha suas diferenças das galinhas que foram usadas em sua formação Sendo chamada inicialmente de galinha balão de Baixa Grande Sendo posteriormente renomeada para galinha sertaneja balão A galinha sertaneja balão Também conhecido pelas siglas GSB Ela é uma galinha de grande peso Chegando a passar até da maior galinha do mundo Que neste instante vocês vão saber A galinha que ganha em primeiro lugar Mas vamos lá voltar aqui a sertanejo balão A sertaneja balão atinge os galos em média a 7 kg Olha só, imagina uma galinha pesando 7 kg Isso mesmo O galo consegue atingir a 7 kg E as fêmeas conseguem chegar a impressionantes 5 kg De 4,5 a 5, até 5,5 kg As galinhas conseguem atingir As galinhas e galos da raça sertaneja balão Não são altos Aproximadamente 60 cm 55 a 65 cm Não são muito altos Mas os padrões realmente que buscaram nessa raça Não foi de altura Mas sim de peso como a gente acabou de ver Número 1 E a maior raça do mundo é o índio gigante Isso mesmo, porque ele é o maior galo E a maior raça de galo do mundo Bom, como vocês podem ver Eles são muito altos Isso mesmo, um índio gigante Ele consegue atingir aí Mais de 1,10 m Tranquilamente Já teve exemplares aí De chegar até 1,26 m De envergadura Imagina aí Se para uma galinha o máximo é 80 cm Ou até menos Imagina uma galinha perto de você Uma galinha de 1,20 m Ou 1,15 m É muito grande Coisa muito boa, né? Que a raça índio gigante É da onde? É do nosso país É brasileira Isso mesmo A maior raça de galinha já criada no mundo É a índio gigante Uma raça brasileira Uma genética aí do Brasil Lógico, né? Que para chegar nessa genética Teve vários cruzamentos Vários testes aí de cruzas Até chegar no índio gigante Outra coisa que eu devo lembrar para vocês O índio gigante não é uma raça Criado em laboratório É uma raça criada Através de seleção genética Através de cruzamentos de raça Do jeito natural Até chegar no índio gigante Bom, e para ser considerado um índio gigante O galo deve ter no mínimo 1,05 m de altura Ok? Com um peso mínimo de 4,5 kg Um adulto E uma galinha fêmea, no caso, né? Ela precisa ter de altura 95 centímetros para cima Com um peso mínimo de 3 kg Mas logicamente que o galo atinge mais que isso Os galos atingem aí 6, aí 6,5 kg facilmente As galinhas também conseguem atingir aí Um peso até maior do que 4 kg Tranquilamente É uma raça excepcional Muito boa É chamada aí De índio gigante Mas me conta aí Qual dessas 3 raças aí Você achou a melhor E mais bonito Bota aqui nos comentários E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Olha só E o nosso próximo vídeo Seguir Seguir Ass Seguir